Música Fala pessoal, beleza? Hoje eu estou aqui no Meliponário E a gente vai fazer uma revisão Para ver se os enxames que a gente multiplicou Deu rainha, ok? Aqui na caixa eu não marquei a data Mas já tem mais de 20 dias Mais ou menos que eu fiz a divisão Que eu marquei lá em casa, ok? Aqui as caixas que estão com a letra A São caixas mãe Então elas já tem rainha Mas eu também vou ver a evolução delas A que está com F é a caixa filha Ok? Então a gente vai para essas caixas começar a fazer essa revisão Olha aí pessoal Está aqui, essa aqui é F A de lá de cá é A Mas eu tirei o A dela ali Vamos abrir aqui Para a gente dar uma conferida Ela cola com tanto própolis Que é até Um pouquinho complicado de abrir Eita, caiu a tanta Olha aí pessoal Essa daqui está lotada de disco Lotada Mas parece que ainda não deu rainha Olha aí pessoal Eu pensei que não tinha dado rainha Mas aqui no meio Se eu tirar essa casca lá Já tem duas células lá Três células mais ou menos ali De cria nova Ainda tem muito para nascer Então Essa daqui é uma divisão garantida Com sucesso Agora vamos abrir outra Olha aí pessoal Essa daqui é a do lado Essa é a mãe Vamos ver como é que está a situação Essa aqui está Está devagarzinho Mas tem rainha a rainha aqui Olha lá Viu? Só está precisando de alimentação Porque está chegando o frio Então elas precisam de mais alimento Então sabendo disso Eu vou trazer a alimentação Na próxima Ok? Tirando aqui pessoal A fita Mais aqui é um ar Até mudar Eu vou botar o ar aqui embaixo Para eu não perder Olha isso aqui Está com muito lodo É bom abrir Para a gente saber Não só se tem rainha Mas também Para a gente descobrir Se está precisando De alguma coisa Olha Ah é mãe Ok? E olha aqui Do lado A mosca soldada Olha ela aqui Viu? Porque é bom abrir Agora eu venho aqui E tiro fora Antes que elas invadem a caixa Olha Está aqui Está até um disco Aqui Olha Essa é a mãe Está bacana Alimentação Ok? Olha aí pessoal Essa daqui Eu já abri por cima mesmo Porque por cima Aqui eu consigo conferir Ela é filha Filha Os gizos estão falhados Tem furídeos aqui dentro Vou olhar na parte de baixo Vou olhar na parte de baixo Porque Já que eu vi furídeos É perigoso E os gizos estão meio falhados Na parte de cima Olha pessoal Olha Olha o tamanho do disco Olha Olha Lá embaixo Eu já estou vendo Célula De Rainha Nova Ok? Olha o tanto de abelha Que está nascendo Olha aí Tanto de abelha nova Essas abelhas Não voam Então o enxame está bem forte Esse daí está Está bacana Ah pessoal Um detalhe que eu estou vendo Olha o tanto de larva Ali dentro do pote Muita larva Isso aí é o furídeo que faz Então o que eu tenho que fazer Vou ter que limpar Então eu vou pegar Essa célula E jogar tudo fora Olha aí pessoal Eu abri uma aqui Para fazer revisão Olha o tanto de larva De furídeo que tem Olha aqui Olha É muita larva Olha Todos esses pontinhos brancos Que vocês estão vendo Isso aí Isso é larva de furídeo Olha aí para vocês verem Tudo isso O que eu faço Eu pego E jogo fora O que dá para fazer Quando está nessa situação É isso Você limpa o pote Até furiu um pote de mel Você vai arrancando aqui Toda essa parte Raca tudo Porque se não nasce Aí já era o seu enxame Então limpa O máximo Que você puder Eu furei um pote Mas não tem problema Quando está no pote de mel É melhor Porque eu uso O meu sugador Suguei rapidinho Beleza Limpei Aí Perfeito Pessoal Evitei o máximo Olha só Pessoal Eu fiz a revisão Aqui em algumas São muitas caixas Mas eu vou mostrar A última aqui para vocês Olha essa boca Aqui pessoal Olha que coisa Mais linda Olha Olha essa boca Isso aqui eu não vou estragar Tá pessoal Eu vou abrir aqui embaixo Aqui ó Para eu conferir Está tudo ok Olha lá Está tudo ok Com o meu enxame Tem muito disco Tem muita abelha É disco maduro É disco verde Essa aqui é uma caixa mãe Tá bom Aí aqui na parte de cima É a melgueira Então eu vou fechar aqui Muito cuidado Para não matar nenhuma Puxa aqui ó Já encaixa certinho E é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Dessa revisão aqui É uma coisa mais simples Mas Com o objetivo De ensinar muita coisa Tá bom Então Compartilha o vídeo No grupo do WhatsApp Eu sei que você tem um grupo De meliponicultura Então manda para mais pessoas Aprender também No mais um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo